Onde estão os teus filhos? Estão em casa. Vai dizer a eles que onde eles metem documentos serão chamados. Muito obrigada, pai. Nenhum deles trabalha. Como? Nenhum deles trabalha. Só um que trabalha, o mais velho. E os outros? Nada. Já meteram documentos? E como? E ninguém lhe chamou. E estão bem formados. Eles são formados. Bem mesmo. E não tem emprego? Não tem emprego, nem tem filhos. Menos documentos, ninguém lhe chama. Nada. Como explicaram que eu olhei para a senhora dizer aquela mulher vem para a senhora dizer onde estão os teus filhos? Eu disse, diga a eles quando eles meterem documentos serão chamados. É o que você está pedindo por eles. É o que você está pedindo. É mesmo. E a cura do meu marido. É o que você está pedindo por eles. É mesmo. Eu choro. Quando saíram daqui, podem pegar o telemóvel, mandar mensagem de lugar para eles, dizer a eles que dentro de 15 dias estarão a trabalhar, todos eles. Muito obrigada. inclusive assim, o problema de tensão alta, sob tensão alta, vai ser curada hoje completamente. E a irmã tem uma pontada no coração e como se fosse uma fértil lá dentro. Vai receber o total hoje. Vai receber o total de cura hoje. Livre agora mesmo. Em nome de Jesus. Sai dela. Seja abençoado. Livre. Pega o telefone agora, manda mensagem para eles. Dija eles 15 dias, 2 semanas. Chama a trabalhar todos. Seja bem.